Fazendo um relato aqui das atividades da semana passada. Dia 18 de novembro, estivemos em Brasília, numa agenda articulada pela vice-presidente do Sintep, a Carla, onde tratamos diversos assuntos. Estivemos com o presidente da EMATER, onde ele nos colocou a situação da EMATER-DF. Estivemos com a Rosa Neite, que é da CONAVE, para tratarmos de um projeto muito importante para a Associação dos Indígenas Chavante, lá de Barra do Garça, um projeto sobre a responsabilidade do Grande Alexandre, da Carla e da equipe lá de Barra do Garça. Estivemos também na assessoria do MAPA, para tratar de assuntos de interesse da agricultura familiar, da extensão rural e da pesquisa. Estivemos também com o deputado Juarez Costa e o deputado Emanozinho Pinheiro, onde tratamos da assistência técnica, extensão rural, pública, gratuita e estatal. No caso específico de Mato Grosso, informamos a ele o caos que a agricultura familiar se encontra. Nunca teve tão ruim a agricultura familiar no estado de Mato Grosso. Da mesma forma que o estado vem sucateando a EMPAER, a agricultura familiar também está sucateando. Estou fazendo esses encaminhamentos lá em Brasília. Estivemos também participando da confraternização que aconteceu lá no município de Canabrava, a confraternização da região de Solfex. E na oportunidade, podemos visitar o escritório de Nova Xavantina, Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascalheira, Bom Jesus do Araguaia e Porto Alegre do Norte. Percebemos o valor que essas autoridades, desses municípios, que tivemos a oportunidade de alugar, dão a EMPAER, Mato Grosso, ao seu trabalho, em especial aos profissionais dedicados que são os empregados da EMPAER. O que só lamentamos é que, infelizmente, a diretoria da EMPAER está acompanhando as orientações do governo que quer o fim da EMPAER. Isso é de longa data. Então, nós agora estamos fazendo um trabalho para evitar que a EMPAER, que a diretoria da EMPAER acompanhe o projeto do vice-governador, que é de municipalizar. E a EMPAER agora, a diretoria da EMPAER, com seus assessores, estão fazendo live, tentando enganar os colegas, dizendo que é uma descentralização. Não é, não. Se cuidem, colegas. Vamos todos lutar contra este projeto da diretoria da EMPAER, de criar núcleos e de municipalizar a EMPAER. Só para vocês terem uma ideia do compromisso com a extensão rural. A EMATER-DF, ela tem 15 escritórios. 15 escritórios. E tem o mesmo número de profissionais da EMPAER Mato Grosso, entre administrativos e técnicos, que são 324. Pasme, Mato Grosso tem 145 municípios, mais de 150 mil agricultores familiares. Então, infelizmente, o governo de Mato Grosso, executado pela atual diretoria da EMPAER, que é do Amém, sim, senhor, estão aos poucos, aos poucos, eles estão destruindo a EMPAER Mato Grosso. Quando o nosso presidente assumiu, ele colocou que ele não veio para ser coveiro, mas está se apresentando como um grande auxiliar de um coveiro para dar um fim a EMPAER Mato Grosso. Nosso sindicato é de luta e nosso eslogan, lutar sempre, desistir jamais. O que fizemos, estamos fazendo e vamos fazer.